Não tem vacina, por falta de planejamento, de novo. A gente já viu esse filme quantas vezes, Ana? Quantas vezes a gente esteve aqui nessa bancada falando não comprou vacina, não tem vacina. A ciência fez sua parte. A gente tem vacinas disponíveis, vacinas aprovadas, aprovadas pela Anvisa, outros países vacinando as crianças, como o Kifuri falou muito bem já a partir de seis meses. E, de novo, por falta de planejamento no Brasil, não por falta de ciência, não por falta de disponibilidade mundial de vacinas, por falta de planejamento, por falta de vontade política. Está esperando o quê, ministro? Cadê as vacinas para as crianças?